Olá, associados! Está no ar mais um Curitibano em Pauta. No programa de hoje você confere como foi o primeiro Work and Shop realizado aqui no Clube Curitibano nos dias 26 e 27 de julho. E vai conferir também a aula de etiqueta à mesa como parte da programação Debutantes 2017. É agora! Confira comigo! Nos dias 26 e 27 de julho foi realizado o primeiro Work and Shop. O Curitibano em Pauta foi conferir as últimas tendências em produtos e serviços. Confira! No Salão Verde do Clube Curitibano, 20 fornecedores trouxeram as últimas tendências em produtos e serviços para festas, começando pelos convites. Nós trabalhamos com os convites já há quase 30 anos, né? É uma empresa já bem tradicional em Curitiba e eu procurei trazer mais convites para debutantes, né? Para 15 anos, mas nós trabalhamos também com casamentos, bodas, aniversários, né? E trouxemos vários modelos, desde os mais clássicos, os mais tradicionais até os mais modernos. Depende também da cor, né? Que vai ser feita a festa, a decoração, mas tem vários estilos. Acessórios da Mix de Luxo, Maria Inês Simões, Royal Bride e The Address Love marcaram presença. A gente ficou bem feliz em estar participando dessa primeira edição. Sempre quando acontecem coisas novas assim, eu acho que gera uma curiosidade. Então a gente está feliz em estar participando desse Work and Shop aqui pela primeira vez. E a gente acabou trazendo algumas tendências na parte de tiaras para as noivas e debutantes também. Coroas um pouco menores, a parte das headbands, os brincos de festa também a gente acabou trazendo para demonstrar para os associados que vão estar entrando aqui e vendo as coisas. Então eu espero que todo mundo venha nos visitar e que seja uma tarde alegre. Os vestidos da Max Vera e da Maison Valentina e os sapatos trazidos por Silvio Fregonesi foram algumas das marcas convidadas. O Salão Vimax e os tratamentos estéticos dermatológicos da Dra. Vanessa Nunes compuseram a parte da estética. A decoração ficou a cargo da Nudeomania, Arte Steel e Eventos, Like Flores e Presentes e Morena Flor. Estou bem animada. Primeiro está participando, fui convidada para participar. Estou achando bem legal, estou gostando bastante. Nós trouxemos, fizemos uns abajures com a buganville, que é uma flor super tendência para debutante. E essas composições de mini buquê com castiçal de cristal, bastante cristal, preto, fende, que é a tendência agora. Temos as árvores também, que também está bem em tendência, bem em alta para debutante. Então vamos entrar com tudo. Para adoçar a festa, a bendita boleria e a toda doce, o buffet Delcher, concessionário do Clube Curitibano, apresentou a elegância de sempre. Para registrar todos os momentos, o estúdio Manuel Guimarães. E para quem quiser surpreender, a Center dança para noivos com vários ritmos, além da tradicional valsa. A gente também tem os personagens de corte clássica, que eu estou trazendo hoje aqui para fazer uma performance de balé de corte. Eles fazem a recepção da festa, depois eles fazem uma performance de balé na abertura da pista para a debutante. E já para os noivinhos, né? Todo mundo já conhece, já sabe a tradicional dança dos noivos. Que cada vez está sendo mais diferente, criativa e inovadora. Isso, conforme o perfil de cada casal. Quando o assunto é tecnologia, que tal rever aquele momento especial em 360 graus? O que a gente está trazendo para o workshop é uma novidade que a gente está lançando no mercado, que é foto e filme em 360 graus para a realidade virtual. Então, ele é um formato diferente, inovador, assim, que proporciona a sensação da imersão. Onde a gente fotografa e filma a festa com uma câmera especial, depois transforma esse arquivo para a realidade virtual. Então, através de um óculos de realidade virtual, que também a gente sempre inclui no pacote para a pessoa da festa contratante, ela vai ter a experiência da imersão e poder voltar para a festa, reviver todas as emoções, cada momento de como foi a festa. E o vídeo também pode ser visto no tablet, no computador e também na televisão. Ainda sobre tecnologia, a Vaticano Memory Diamond trouxe seus diamantes feitos com mechas de cabelo, um presente personalizado para homenagear quem se ama. Além de todas essas novidades, os empresários aproveitaram para fazer networking durante o Work and Shopping. Muito legal esse evento! Parabéns ao Departamento Social pela iniciativa!